Música Eu gostaria de agradecer o convite de estar aqui agora falando um pouquinho dos projetos que a gente tem desenvolvido. A gente está trabalhando intensamente desde novembro, desde outubro, e é um trabalho muito misto. A hora a gente está escrevendo um projeto, submetendo a um edital para pedir financiamento, daqui a pouco a gente está escrevendo um artigo com algum colega, e depois a gente está reescrevendo o projeto porque tem que fazer outro edital. Então, multitarefas, está coordenando alguma atividade de campo, e reuniões e reuniões infindáveis, fim de semana, dia e noite. Mas estamos aqui, esse é um momento de tentar mostrar alguma parte do que a gente anda fazendo, e também criar novos laços, que é essa a ideia. Então, eu vou falar um pouquinho, e prometo que não vou estourar meu tempo também, sobre a coorte, o acompanhamento que estamos fazendo com as crianças, a coorte de crianças com microcefalia. Então, é isso aí. Então, na verdade, logo no início, quando a Celina me convidou para participar desse grupo, quando ela foi acionada pelo Ministério e pela Secretaria de Saúde, eu fiquei me questionando qual era o meu papel nessa história. Eu sou infectologista, mas trabalho mais com adultos, e tenho também um viés aí na epidemiologia de doenças infecciosas, e foi por aí que eu consegui entender melhor qual seria o papel dentro dessa, de costurar os pedaços, juntar as pessoas que estavam trabalhando nisso individualmente, e tentar fazer isso em formato, trazer isso no formato de projeto, e para a gente tentar conseguir os financiamentos, e trabalhar em conjunto com a ideia de divulgar melhor esses resultados. Então, a gente fez um desenho que tem a qual eu vou mostrar que a gente tem um grupo central que trabalha junto, mas esse grupo é assim, pode multiplicar por seis ou sete vezes, que é a quantidade de pessoas que estão envolvidas no trabalho. Então, pode passar o próximo? Acho que é aqui. Então, aqui tem algumas perguntas de pesquisa para a gente pensar como é que a gente responde com a coorte. De que forma a coorte de crianças pode responder a essas questões? Então, uma das questões é como é que essas crianças crescem e se desenvolvem ao longo do tempo? Como é que é o desenvolvimento neurocognitivo dessas crianças? O que é que se espera da frequência de epilepsia, que é uma complicação de antemão já prevista nesse grupo de crianças, de indivíduos? Que tipo de epilepsia? Quais são as complicações tardias que a gente pode esperar nesses indivíduos? Qual é a frequência dessas complicações? Qual é a frequência de complicações oftalmológicas e auditivas também? E como elas podem se desenvolver ao longo do tempo? Quer dizer, a criança pode já nascer com alguma complicação, com alguma deficiência, ou elas vão apresentar também ao longo do tempo? Com que frequência isso vai acontecer? A gente não sabe. A gente sabe a partir de outras doenças congênitas que isso ocorre, mas qual a frequência que ocorre nessa doença congênita, nessa síndrome nova que a gente está conhecendo agora? Que outras sequelas vão aparecer? E quais são as principais demandas? Aí a gente já pensando um pouco no planejamento, na assistência. Que demandas essas crianças vão começar a criar do serviço de assistência, de assistência social, de psicólogos, de apoio social para essas famílias, vão aparecer ao longo desse período? Qual é a letalidade desse grupo ao longo do tempo? Então todas essas perguntas, nós não temos resposta para nenhuma dessas perguntas ainda. E são respostas que podem ser respondidas com a coorte, que é a proposta do nosso estudo. Então, por que é que é importante e interessante estudar isso agora? Primeiro, nós estamos vivendo um momento epidêmico sem precedentes, pela introdução de um vírus aparentemente neurotrópico, numa população totalmente susceptível, e que pode ter um potencial enorme para causar uma infecção congênita grande, grave, que a gente não sabe ainda em que percentual isso acontece nas grávidas. Esse é um momento epidemiológico único, porque nós temos uma grande quantidade de casos, uma amostra grande de casos que aconteceram quase que ao mesmo tempo, então a gente pode seguir esses indivíduos com uma certa facilidade, não tem que ficar esperando casos que ocorram ao longo do tempo. Esses casos já estão à nossa mão. E essas informações, a partir do entendimento de como isso aqui evolui, podem nos permitir criar e desenvolver protocolos, que eu digo aqui protocolos não de pesquisa, mas de assistência, que eu acho que hoje já existe uma demanda da própria OMS, quando a Margarete Chan esteve aqui, é uma das coisas que ela falou com as pessoas, e por exemplo, com a Vanessa que me disse, que ela pessoalmente disse a ela, nós queremos que vocês desenvolvam protocolos de assistência para essas crianças, que o mundo possa usar essas informações. Então, os serviços de saúde e os serviços sociais também precisam conhecer que prioridades são maiores agora, para que essas crianças, que a gente possa dar suporte a essas crianças e as famílias delas ao longo do tempo. Então, os objetivos dessa coorte são, inicialmente, caracterizar o quadro clínico e descrever o crescimento geral e o desenvolvimento geral e neurocognitivo dessas crianças. Nos primeiros 24 meses, nós estabelecemos um período de 24 meses inicialmente, essa coorte pode acompanhar indefinidamente essas crianças, das crianças identificadas inicialmente como microcefalia, e comparadas com o grupo controle de neonatos sem anormalidades, sem essas anomalias. Mas, por outro lado, nós também ficamos interessados em estudar aquelas crianças que a gente está chamando de borderlines, que no início, quando o ponto de corte foi para 33 centímetros, depois caiu para 32 centímetros, agora já teve um novo ajuste. Então, nós temos uma certa quantidade de crianças que não têm exatamente microcefalia, mas alguns já se encontrou calcificações. A doutora Ana, logo cedo, falou também de crianças com o tamanho normal da cabeça, mas que têm alterações nas imagens. Então, essas crianças a gente está chamando de borderline para o diagnóstico, para a definição de microcefalia, ou aquelas crianças filhas de mães que descreveram um rache durante a gravidez, mas que nasceram normais, o que é que elas vão desenvolver ao longo do tempo. Então, esse é um outro objetivo nosso. Como objetivo específico, a ideia era descrever esse crescimento e o desenvolvimento neurocognitivo, estimar a prevalência de epilepsia nos primeiros anos, caracterizar clinicamente esses tipos de epilepsia, descrever a frequência e o tipo de complicações tardias que podem acontecer ao longo do tempo. Também as complicações oftalmológicas, as complicações auditivas, tanto as que elas já apresentam no momento que nascem, ou logo depois de eu nascer, ou aquelas que vão aparecer durante o acompanhamento. e descrever, finalmente, a letalidade ao longo desse período. Bem, a nossa população de estudo, como eu já falei, são crianças que, a princípio, vão ser recrutadas do caso controle que já está em andamento. É claro que também, depois que nós começamos a perceber o declínio de casos, vamos já envolver e recrutar crianças que já vêm sendo acompanhadas nos serviços, porque um dos nossos cuidados foi que os protocolos criados pela Secretaria de Saúde do Estado de Pernambuco, que também foi reproduzido em parte e depois divulgado pelo Ministério da Saúde e adaptado, eles já preveem uma investigação bem cuidadosa na avaliação basal dessas crianças. Então, a partir do momento que essas crianças nascem, elas são investigadas, nós podemos dar o segmento do acompanhamento. A gente tem, temos crianças hoje, já completando 3, 4, 5 meses de idade, e elas podem ser acompanhadas na coorte, independente da gente ter começado o acompanhamento com essa intenção, porque a avaliação que elas fizeram no início e no segmento é praticamente a mesma que nós estamos prevendo fazer, porque já se procurava essas complicações. Então, o follow-up, ele inclui, de uma forma resumida, é uma descrição clínica e neurológica, de uma avaliação clínica e neurológica nos pontos de reavaliação, testes de sangue básicos, como hemograma, avaliar a função hepática, renal e outros mais específicos, eletroencefalograma, desde a avaliação basal e todos os períodos de segmento, ecocardiograma, exames de imagem para investigar se tem outras malformações, teste de emissão alta acústica, outro teste mais específico para avaliar a função auditiva, e teste de avaliação oftalmológica, que vai desde o exame oftalmológico básico até exames complementares mais específicos, que eu vou falar depois. Então, os principais desfechos que vão ser comparados, de uma forma sumária, são a evolução do perímetro cefálico, a evolução clínica dessas crianças, também os aspectos odontológicos, alterações odontológicas de arcada dentária, e algumas outras malformações que possam estar envolvidas, desordens neurológicas e o neurodesenvolvimento, o desenvolvimento neurocognitivo, a epilepsia, que eu estou destacando aqui, dessas desordens neurológicas, como um ponto importante, que a gente já sabe que é bem frequente nesses casos, e os comprometimentos oftalmológicos e auditivos e a letalidade. Os pontos de reavaliação são os três meses de idade para os casos, os expostos, as crianças. Três meses, seis, doze, dezoito meses e vinte e quatro meses de idade. E no grupo controle, nós vamos pular a reavaliação dos três meses e fazer essa reavaliação a cada seis meses a partir do sexto mês. Aqui é só um quadro para mostrar a quantidade de exames e de avaliações que vamos fazer. Eu não vou detalhar aqui, não cabe agora nessa conversa, mas detalhando um pouco quais são os testes e exames e o tipo de avaliação. É a mesma coisa aos doze meses, aos dezoito e vinte e quatro meses. Só concluindo que aqui no fim a gente tem um teste, um exame de imagem, a ressonância magnética, para a gente imaginar que no período final, quando está se finalizando o desenvolvimento do sistema nervoso central de uma criança normal, espera a gente fazer essa ressonância para avaliar como ficam os achados. Isso também daria para a gente a informação de criar um banco de imagens dessas crianças ao final desse período de dois anos. Lembrando que na avaliação basal, elas fazem uma tomografia que está no protocolo, tanto do Ministério quanto da Secretaria de Saúde. Então, lembrar, assim, esses agradecimentos, acho que a Celina já fez antes. Eu queria lembrar que a equipe da gente é uma equipe muito grande. Nesse próximo slide eu vou mostrar aqui só o nosso grupo mais central do comitê do Merge. Mas eu queria dizer que a gente está trabalhando só aqui na sala da gente de pesquisa, com uma infinidade maior de pessoas. Tem Rafael Dália, Carmen Dália, Marcela, pessoas que vêm de fora, como Marcos, Eder, Fanique, também trabalhando vários estudantes de pós-graduação, que estão dando apoio no dia a dia da gente, trabalham até de noite aqui conosco. Eu claramente vou esquecer vários nomes, tem vários alunos de pós-graduação que estão envolvidos no trabalho neurologista, como Durce, Paula, Sofie, que vai fazer a parte de avaliação neurocognitiva nessas crianças daqui da Universidade Federal de Pernambuco. Então, é uma parceria muito grande, que vai muito além desses nomes aqui. Eu queria agradecer a todos e fico à disposição para o debate depois. Obrigado. 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 Obrigado.